Quer dizer, essa professora teve o privilégio de conhecer o teu trabalho, ou eram as redações só? Eram as redações e também os meus poemas. Tá, e mais alguém conhecia ou era aquela coisa de escrever escondido? É, eu acho que eu era muito tímido, assim, eu não mostrava, não mostrava muito, eu mostrava para uma outra colega, né, eu me apaixonava frequentemente e tal, então ficava aquele negócio, ah, vou mostrar e tal, mas... E tu és mais produtiva quando estás apaixonado ou quando levam fora? Dor de Cotovelo, o que é mais produtivo na poesia, a tua poesia? Na minha poesia, eu te digo assim, esses dois últimos livros são livros frutos de uma paixão mais macia, uma paixão mais tranquila, né? Os dois, os outros dois, são livros de paixões mais intensas. Eu acho a paixão e a aproximação da palavra paixão com o adoecimento é dada, né? Eu acho a paixão muito complicada, porque assim, tu pode produzir muito, mas muitas vezes sob efeito quase narcótico da paixão, assim, efeito catártico de colocar, saem coisas boas, saem coisas boas. Mas eu acho que aos poucos eu fui equilibrando isso, né? Porque a gente se apaixona, eu me apaixono por coisas, por objetos, por pequenas coisas no dia a dia, né? A paixão também, a gente fica só uma paixão amorosa, né? Erótica, mas na verdade a paixão tu pode aplicar em outros elementos do dia a dia, né? Então eu me apaixono por uma janela que eu vejo, invento uma história por trás dela, enfim, né? Tu andas pela vida colhendo imagens ou sons ou palavras ou tudo isso? Acho que imagens, mais do que palavra ou som, acho que imagem. Porque a partir da imagem, inclusive a imagem do sonho, né? Que eu acho que... O sonho rende poesia? Rende, rende poesia, rende ficção, rende prosa, né? Às vezes pega uma pontinha, um elemento do sonho e inventa uma história. E acho que sim, e poesia com certeza, né? Porque às vezes a gente consegue criar climas oníricos, assim, nos poemas que... O surrealismo fez isso na pintura, muito, não tanto na literatura, mas fez muito. Mas é o sonho, o inconsciente, quando está ali na sua vitalidade, vamos dizer assim, pode se traduzir depois de acordado em poesia. Pois é, eu quero que tu me fale isso, como é que é o processo de criação em ti. Mas no próximo segmento, tá certo? Nós continuamos conjugando verbos com o poeta premiadíssimo Marco de Menezes. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeira pessoa, arroba, dve.com.br. E nós estamos também no Facebook. Primeira pessoa no Facebook. Ou o nosso telefone, vou dar tudo hoje. 32 30 28 35. Marco, eu te perguntei, como é o processo de criação pra ti? Como é que brota uma poesia? Pois é, sempre que me perguntam isso, eu acho que eu dou uma resposta diferente, porque eu acho que em mim é um processo muito variado. Pode ser num momento absolutamente prosaico do dia, no meio de um plantão e tal, vem uma estrutura rítmica tal que aí eu sento e escrevo. Ou pode vir em fragmentos, né? Eu raramente sento pra escrever assim, ah, agora vou escrever. Exceto com a prosa, a prosa eu tenho me disciplinado mais. Agora, poesia não, poesia é isso. Poesia acho que tem uma máquina que fica moendo ali as ideias, que ela vai alimentando, vai construindo e daqui a pouco ela te... Olha, tá aqui, faz o que com isso? Ou não faz nada, né? E quando surge assim, surge uma frase, ou surge uma palavra, surge uma ideia, tu anotas? Anoto, anoto. Tenho anotado, desde que tem muito papelzinho anotado, mas atualmente tenho usado o iPhone e tal, acho que isso é uma boa ferramenta pra não perder rapidamente a ideia. Já perdeste muita coisa? Perdi, perdi muita coisa. E no momento que tu escreves, ela não jorra pronta. Como é que tu trabalhas depois? Ah, depois aí é um exercício quase masoquista, assim, no sentido de... Bom, tu tá bem, aqui tá o poema, ele tá me olhando, mas ele não pode ser aquilo ali. Aí eu vou tirando o necessário, né? Interpolando algum outro verso, enfim, vou arrumando. Mas, via de regra, é no sentido de secar mesmo aquele material que saiu. Porque ele vem realmente com mais elementos do que deveria. E a poesia é isso, é com menos fazer sentido, né? Não precisar com muita palavra, né? Quanto mais simples a gente for, melhor, né? É difícil, é um exercício de simplicidade, talvez seja o mais difícil de todos, né? E a poesia, como a poesia tem essa capacidade de ser multifacetada, quer dizer, tu pode ver a coisa de vários ângulos, cada verso pode ser um continente, né? Então é mais difícil ainda, né? Mas esse, felizmente, essa coisa da concisão, que é o que eu busco, eu tenho levado para os meus escritos em prosa, assim, procurando ser menos... Menos caudaloso, não faço questão nenhuma de ser caudaloso. Quando tu falas em prosa, tu está falando em contos, tu está falando em crônicas, porque hoje tu está fazendo crônicas no jornal, né? Faço, é. Tu está falando em prosa, o que é? Conto ou é crônica? É, eu acho que o que eu faço, eu estava pensando, não é uma crônica no sentido da crônica jornalística clássica, né? Aquela dos velhos e excelentes cronistas brasileiros. Eu sou um, eu sempre digo que eu sou um falso cronista, né? Eu uso muito elementos do poema na composição da prosa e tal, Mas, como eu tenho me utilizado muito de memórias minhas ou falsas memórias, acabo enveredando pela ficção. Ainda assim, creio que não deixa de ser crônica o que eu faço, né? Mas, eu acalento uma ideia aí de coisas maiores, de maior fôlego. Não necessariamente conto, uma coisa... Acalento, vamos ver como é que é isso. Primeiro, deixa eu comentar a tua crônica. Eu acho que a tua crônica é poética, a tua crônica é lírica. Quer dizer, é uma forma de fazer poesia sem fazer versinhos, né? Corrida. Ou não é isso? Eu acho que sim, eu acho que tem. Eu acho que o trabalho que tu fazes na frase é um trabalho de literatura. Sim, sim, sim. Tu tens este cuidado? Tem. Tu tens tempo para rasgar, para riscar, para procurar outro verbo? Acho tempo. Acho tempo, sim, tenho. Inclusive, com a ideia de ter prazos, né? Eu tinha uma periodicidade maior no jornal que eu escrevia. Agora, eu estou uma vez por mês. É um caderno de cultura que a gente tem lá. Eu ficava ali, né? Bom, eu tenho o tempo, tenho o prazo, tenho que cumprir esse prazo e tal. Às vezes, chegava um dia antes e não tinha nada. Aí, eu sentava e a coisa tinha que acontecer, né? Mas, quando tu pergunta do tempo, eu digo, sim, sim, eu consigo. Eu não entrego nada que eu não tenha excessivamente calculado e pensado ali. E tu és o crivo? Tu decides onde é que fica o ponto final? Eu e mais três amigos, né? Que são os meus leitores. A Camila, evidentemente, é a primeira leitora, né? E ela, às vezes, isso aqui não publica. Isso aqui não é bom, né? E tu acerta com facilidade isso? Às vezes, não me convence. Às vezes, eu publico. Mas, ela é muito... Eu gosto muito porque ela tem uma capacidade de entendimento, de olhar sobre o que eu faço. Isso porque ela me conhece já há alguns anos, né? Enfim. E ela consegue pegar o ponto onde realmente a coisa tem que virar ou não, né? E tenho mais dois ou três amigos que leem, que eu me envio antes e tal, o que tu acha, aquela coisa. Mas isso tem a ver com o meu processo mesmo. Isso tem a ver com a coisa de, bom, se esses três gostarem e a coisa estiver a contento, bom, aí eu toco para frente. Se não, não. Vocês têm reuniões? Vocês têm... São saraus? O que que são? É, a gente tem em Caxias um lugar, uma livraria, excelente livraria do Arco da Velha, que a gente faz periodicamente encontros para discutir autores, ou autores de música, ou autores de literatura. Agora a gente está numa fase mais de fazer compositores. A gente fez João Gilberto, compositores, intérpretes, João Gilberto, Dolores Duran, que é, ou seja, eu, Camila e mais um amigo germano, a gente... e mais os músicos. A gente fala sobre vida e obra, né? Enfim, e os músicos executam e funciona maravilhosamente bem. E eu fazia com o Nivaldo Pereira, durante três anos, com o Nivaldo, que é um jornalista que está morando agora em Porto Alegre, a gente fazia uma coisa chamada Luz do Verbo, que aí trazia Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, Baudelaire, enfim, né? Literatura... Aquela literatura que sempre foi considerada de baixa estatura, tipo quadrinhos e tal. Então a gente faz uma coisa assim. E isso é bom, primeiro, porque me mantém funcionando. Tenho que produzir, tenho que pensar, tenho que ler, né? Enfim, tem que ter alguma sistematicidade nisso, né? Porque às vezes a mente é muito caótica e a gente faz mil coisas ao mesmo tempo, lê cinco, seis livros ao mesmo tempo, mas tem que materializar as coisas. Tu lês livros ao mesmo tempo, vários livros ao mesmo tempo? Três, quatro, sim. Misturo, quadrinhos, né? Quadrinhos é bom de ler a qualquer momento. Alguma coisa de ensaios, a literatura psicanalítica, que é para formação, poesia, né? Mas, por exemplo, se eu estou lendo ficção, eu não tenho nenhum problema de ler outros gêneros junto. Já poesia, não. Poesia é uma coisa que, às vezes, eu enveredo e fico... Leio três, quatro livros de poesia, um atrás do outro, porque eu acho que foco muito na coisa do poema. Tu lês em voz alta? Poesia? Raramente. E as tuas poesias? Tu corriges, entre aspas, tu limpas, lendo em voz alta ou não? Alguma, sim. Alguma, sim. Mas não é uma prática como o Borges preconizava, né? Quer dizer que o melhor poema é aquele que se consegue ler em voz alta, né? Mas, claro, eventualmente, quando eu estou com um final, um livro para terminar, eu repasso e a gente lê e tal, enfim, né? Mas é uma voz mais interna, via de regra. Tu falaste agora há pouco em música, né? O processo de criação na música é o mesmo? Tu tens feito letras e tu tens parceiros que fazem a música. É, na verdade, assim, eu... Tudo começou com meus poemas sendo musicados, né? Então, não existia nenhum letrista ali. Era o poeta que emprestou seus poemas e, enfim, né? No processo de composição desse disco, com o Vinícius, a gente... A gente... Ele me cutucou e disse, não, tu vai começar a letrar as coisas. Vamos lá, né? Então, tem coisa aí que foi letrada, que não é poema, que surgiu quando eu ouvia a estrutura melódica que ele estava me mostrando, enfim, né? Com o Felipe, é diferente. Com o Felipe, a prática é de... Manda o material para ele, diz, ah, isso aqui casa bem... Ele, às vezes, interfere na letra, puxa aqui, puxa ali. Mas eu não me considero um letrista daqueles letristas profissionais ou com... Não, eu sou um letrista bissexto, assim. Você está, tu andaste fazendo, já fizeste para um curta, né? A gente fez isso, a gente fez em 2007, eu acho que foi. E é um outro jeito de criar, né? Quer dizer, o tema já está pronto. E aí... Eu tinha um poema. Ah. E a Camila, minha esposa, que é violonista também, compositora, criou a composição. E um músico de Caxias, o Léo Ferrarini, pianista, fez o arranjo e tal. Mas houve uma identidade tão grande entre a história que estava sendo contada ali e o poema, que não se conheciam. Eram coisas que não se conheciam. O Bruno Polidoro, que foi quem... Qual é o filme? É... Ai, eu não me lembro o nome. Um sinal do passado que não tiveste A rua que não cruzaste A blusa que não vestiste O sono que não dormiste O guarda-chuva que não deixaste Triste E foi um curta belíssimo, assim. E o Bruno teve o estalo, disse, não, acho que fecha aí, no fim, saiu bem, foi direitinho, né? Isso é uma experiência que eu não repeti, não repeti, né? Já o Felipe, meu parceiro, fez trilha por um monte de coisa, enfim, né? Aí ele já é a vertente dele, uma das vertentes dele. Tu disseste que tu já está sonhando, tem uma coisinha, uma vozinha dizendo, vamos além. O que é esse além? Na literatura? É. Sim, na medicina nós já sabemos, né? A formação em psicanálise vai tratar... Será que tu vai ter pacientes em Caxias ou aqui? Pois é, não sei. Ou sei lá. Eu tenho lá em Caxias agora, no momento. E tenho aqui também, então... Mas na literatura, assim, eu penso, claro, continuar com a poesia, né? Não que eu tenha escrito tanto... Nunca escrevi muito também, né? Não sou alguém que tenha uma grande produção, né? Talvez também pela minha pouca disciplina, no sentido de, ah, agora tem que fazer... Não. Mas eu acho que a coisa vai... Eu vou enveredar um pouquinho mais pela ficção mesmo. Já tenho alguma ideia aí no ar, mas algo para os próximos anos. Eu vou enverter um pouquinho mais pelo menos, né?